Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salmo número 6 Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalado os meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai a minha alma. Salvai-me pela vossa bondade. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho de pranto minha cama. Com lágrimas inundo meu leito. De amargura meus olhos se turvam. Esmorece por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim. Vós todos que praticais o mal. Porque o Senhor atendeu as minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recue imediatamente, cobertos de confusão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, nosso sexto dia da novena de Santa Teresinha. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos agradeço todos os favores, todas as graças. Com que enriquecestes a alma de vossa serva, Santa Teresinha, do menino Jesus. Durante os vinte e quatro anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha. Concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Se for conforme a vossa Santíssima vontade. E para a salvação da minha alma. Ajudai a minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha. Cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão. Fazendo-me ganhar uma rosa. Sinal que alcançarei a graça solicitada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha, do menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha, do menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha, do menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era do princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era do princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.